Peguei uma tigelinha transparente E agora nós vamos quebrar o ovo aqui dentro E vocês vão ver o que eu falei Olha só a situação que está esse ovo Tá? Inclusive ele está fedido já E ele está super aguado E olha só o que eu mostrei para vocês Deixa eu só colocar meu dedo aqui dentro de novo Vocês conseguem ver que aqui nós temos uma mancha de sangue Olha só, dá para vocês verem aí nitidamente E aqui ó Essa parte mais escura aqui não vai dar para mostrar para vocês Mas vocês conseguem ver aí, tá vendo? Essa parte aqui que no caso seria a clara do ovo, creio eu Ela está totalmente já no formato de um pintinho Olha só Então isso aqui gente, não dá para comer Tudo bem? Então quando vocês verem ovos assim Vocês joguem fora Tá bom? Não consumam ovos dessa maneira Tá certo? Eu realmente só quebrei o ovo mesmo Para vocês verem como é que fica a situação Isso, se eu não estiver enganado São 4 ou 5 dias de incubação Ele já está em todo esse desenvolvimento Beleza? Vamos a mais um exemplo Aqui nós temos um ovo que não está galado O que significa? Significa que não vai nascer pintinho desse ovo Em hipótese alguma Tá bom? Então vocês conseguem ver aí Claramente essa parte de baixo mais amarelada é a clara A parte pontuda do ovo No caso a parte mais alaranjada e escura é a gema Tá certo? Então Esse ovo aqui não vai nascer pintinho Esse ovo aqui gente Vocês podem usar para vocês darem para os pintinhos Tá? Esse aqui não tem sinal nenhum de desenvolvimento embrionário Ou seja, não tem aquelas marquinhas de sangue Que o embrião começou a desenvolver e morreu Tá? Esse ovo aqui está tecnicamente saudável Tá certo? Vocês conseguem ver a gema lá dentro Como eu já falei no início do vídeo O recomendado é que vocês façam a ovoscopia No sétimo dia No décimo quarto dia No décimo oitavo ou no décimo nono dia Tá? É importante que vocês façam a ovoscopia três vezes Durante a incubação Antes de vocês colocarem em chocar É super importante É vocês verificarem Se tem ovos trincados Se tem ovos com fungos Os fungos gente Normalmente eles aparecem como umas bolinhas pretas Tá? É como se fosse uma manchinha Que tinha na casca do ovo Só que não é externa É interna Então esse ovo Ele provavelmente começará A gerar Se caso foi fecundado E... Quando chega numa parte do desenvolvimento O ovo começa a apodrecer Dentro da chocadeira Ou até mesmo na galinha Tá? Que é onde causa aquele odor Horrível Tá certo? Então Esse ovo aqui Ele já vai ficar aqui pro lado de fora Ele não voltará pra dentro da chocadeira Agora eu vou ver se eu encontro O ovo com desenvolvimento mais avançado Que tá próximo dos 21 dias já de nascer E um ovo que o embrião morreu A partir da segunda semana de geração Bom Eu hortei E agora a gente vai fazer a ovoscopia de uns ovos de codorna Que eu tinha colocado pra chocar E eu vou mostrar pra vocês O quanto não dá pra perceber Que o ovo tava trincado Tá bom? Ó Acendi aqui a luz Vocês podem ver aqui ó Vou rodar todo o ovo Eu sinto um relevo Aqui nessa parte de cima do ovo Tá? Mas aqui vocês viram Era só uma sujeirinha E nessa parte aqui Eu também sinto um relevo Em específico aqui Tá? Nesse aqui da mesma forma Ó Vocês podem ver Tem um buraquinho aqui né Ó Esse aqui ainda já dá pra ver um pouco mais Que Que tá trincado Então esse aqui eu vou descartar Eu quero mostrar pra vocês realmente Que não dá pra perceber Olha Esse aqui aparentemente está perfeito Esse aqui Da mesma forma E quer ver só como é que eles não estão Vou colocar no buraquinho menor E olha só gente Surpreendam-se Vocês estão vendo essa parte de cima do ovo? Essa parte aqui ó Pois é Essa parte de cima do ovo aqui Ela tá quebrada Ela tá quebrada Então Deixa eu colocar ele aqui dentro Que eu já vou descartar ele Os outros ovos que eu tinha mostrado pra vocês Olha só Onde que ele tá trincado Gente Não dá pra ver Não dá pra ver a olho Não dá Olha só E tem trincas consideravelmente grandes Esses aqui Eles não apodreceram dentro da chocadeira Porque eles não estão galados Tá bom? E olha só Por último Cadê? Eu acho que esse aqui não tinha nenhum Olha aqui na parte de cima Tá vendo? Onde vocês conseguem ver Essas frestas de luz aqui Do lado da mancha Então isso aqui É um rachado E aqui eu tenho um ovo De galinha Que ele também tá trincado Porque o ferrinho da chocadeira Bateu nele Mas ele continua O desenvolvimento normal Olha só Vocês conseguem ver aí O tanto que esse ovo tá rachado? Pois bem O que vocês tem que observar Nesse caso É se rompeu A membrana do ovo ou não Quando rompe a membrana Gente, normalmente Ele começa a soltar Um líquido E esse líquido Vai criando umas bolhas fedidas Tá? Se caso Não tiver soltando Vocês podem deixar o ovo normal Eu já fiz teste Com o ovo que tava amassado Gente Amassado mesmo Tipo a galinha pisou no ovo Mas não rompeu a membrana E o pintinho nasceu perfeitamente Tá certo? Então esse aqui Eu vou voltar ele pra chocadeira E agora eu quero dar Dois exemplos pra vocês De ovos Ah tá Outra coisa Esse aqui É outro exemplo De um ovo Que começou E não desenvolveu Vocês tão vendo Que tem uma linha aqui Ó E aqui tem um pontinho preto Tá vendo? Isso aqui era um embrião E esse aqui Ele fez a linha certinho Ó Ele vem aqui embaixo E faz a linha Todinha aqui Ó Não sei se vai dar pra vocês Verem aí certinho Né? Mas eu creio que sim Então agora gente Eu vou mostrar pra vocês Eu não sei se aqui vai dar pra ver Mas isso aqui é um ovo Que já tá com aproximadamente Dezoito dias de incubação Olha só O ovo fica super escuro Mas ainda assim Vocês conseguem ver Que aqui assim Nós temos veias de sangue Vocês conseguem ver O embrião se mexendo Lá dentro É um espetáculo Isso gente Olha só Ele tá mexendo muito Ele tá mexendo muito E vocês colocando assim Ó Vocês vão ver Só essa parte de baixo Aqui que é um pouco Mais escura Por isso que eu dei Uma deitada no ovo Olha só Espetacular né? Então vocês tem que ter Bastante cuidado Quando vocês forem Fazer no caso A última ovoscopia Tá? Olhem bastante Observe se o embrião Tá mexendo ou não Olha só Esse aqui também Tem bastante Vazinhos sanguíneos Esse aqui ainda Ficou melhor Pra vocês verem O embrião Também está se mexendo Então esse aqui Gente Olha lá Esse aqui Eu creio Que ele já nasce No começo Da próxima semana Tá bem? Eu não consegui Achar o ovo Graças a Deus Em partes Foi bom Que significa Que o galo Tá funcionando Bastante aqui em casa É Desses ovos Que estão em cubação Mais longa São daqui de casa Tá? Pera aí Que eu vou Acender a luz de novo E olha só gente Esses aqui São os ovos Que saíram Porque não estavam Galados Tá? 2, 4, 6, 8, 9 10 Com aquele um Que a gente quebrou Certo? Então agora Eu vou lá pegar Uns ovos Que eu tenho Aqui em casa E vou fazer A ovoscopia Antes de eu Colocar eles Pra chocar Bom Aqui está os ovos Tá? São 5 ovos 4, 3 São da mesma galinha E esses dois Aqui são de galinha Diferentes Então vou desligar O flash agora E a gente vai fazer O ovoscopia Pra gente ver Se esses ovos Estão aptos A irem pra chocadeira Olha só Tantararam Olha lá Totalmente transparente É o que eu falei Pra vocês A casca clara Do ovo Faz isso Não tem Sequer Resquício De um começo Desenvolvimento Embrionário Então Apto pra choco Esse aqui também Só que esse aqui Já está com a gema Um pouco mais escurinha Vocês estão vendo Vocês conseguem ver Aqui na parte de cima Bem clarinho aqui Gente Os poros do ovo Então 3 Esse é o terceiro Da mesma forma Tá? Esses aqui São da mesma galinha Os ovos Elas são todos Pintadinhos Essas manchinhas Aqui na realidade O ovo É rosa É aquele roseado Rosa BB E Essas Esses porozinhos Aqui São As pintinhas brancas Esse ovo aqui Agora que eu observei Ele tem uma pequena Manchinha aqui Então eu creio Que já deve ser O embrião Começando a desenvolver Tá? Porque esses ovos Estão pra lá de fora Faz uma semana Olha Esse aqui Ele já é um pouco Diferente Ele já é um ovo Um pouco maior E esse aqui Também já está Com desenvolvimento Embrionário Tá? A gema Tá começando A ficar um pouco Escura Como é que eu sei Gente? Eu sei porque Vocês começam A ver uns pontinhos De sangue Tá? Uns pontinhos Mais escuros Que é onde vai Esparramando as veias Tá bom? Mas isso aí Conforme vocês Forem fazendo Vocês vão Adquirindo prática E esse aqui Tá sem nada Então Os 5 Vão pra chocadeira Agora Gente Eu esqueci De falar Uma coisa Quanto aos ovos Que o embrião Morre Durante O desenvolvimento Dele Ou seja Na segunda Ou até mesmo Na terceira semana Vocês vão ver Toda aquela Parte escura Do ovo Porém Vocês não Vão ver Absolutamente Nenhum Vaso sanguíneo Tá bom? Então vocês Sempre observem Muito Principalmente Quando está Nos últimos dias Porque as vezes Vocês podem Confundir Por isso que eu falei Pra vocês Pega o ovo Coloca lá em cima E espera o embrião Mexer Tá bom? Se você não consegue Ver os vasos sanguíneos Observa se tem Alguma coisa Movimentando Dentro do ovo Tá bom? Não vai me jogar Ovo Com pintinho Com 18 19 dias Pra nascer Já Fora Tá bom? Então prestem Muita Mas muita atenção Mesmo Quando vocês Forem fazer Ovoscopia Nessa parte Do desenvolvimento Dos embriões Tá? Na segunda E na terceira semana Principalmente Então Quando o ovo Não tiver É Prosseguindo Com o desenvolvimento Embrionário Vocês vão ver Aquela parte escura Eu vou repetir Novamente Vocês vão ver Aquela parte escura Porém Vocês não vão ver Vasos sanguíneos Tá bom? Sempre Observa Sempre Observem Os vasos sanguíneos Tá? Então Me desculpem O vídeo grande Que eu sei que Provavelmente Deve ter ficado Perdi as contas De quantos minutos Eu gravei Mas eu espero Que eu tenha ajudado vocês E eu espero também Que vocês tenham gostado Beleza? Então Até o próximo vídeo Tchau, tchau E fiquem com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau